Você não pode fazer isso comigo, Lucrece. E por que não, Amarício? Quantas vezes eu posso sentir você assim na minha mão, como estou sentindo agora? Quantas vezes eu posso sentir você aqui, nesta mesma biblioteca, onde nós nos amamos, escondidos de papai, lembra, Amarício? Lucrece, você não pode falar comigo se esquecendo do coitado do aprígio, né? O aprígio. Você tem certeza que você está realmente preocupado com seu irmão, Amarício? Claro que eu estou. Mentiroso. Isso é uma desculpa sua. Isso é um enganador. É muito fácil poder me ludibriar assim, não é, Amarício? E eu com esta absurda esperança de ter você para sempre junto de mim. Lucrece, não adianta, Lucrece. Nós já falamos sobre isso milhares de vezes. Não adianta nada você querer me imprensar contra a parede. O que houve entre nós não volta nunca mais. Então, quem sabe eu posso me decidir a trocar de lado, não é mesmo, Amarício? Você não se atreva a fazer uma coisa dessa, Lucrece. E por que não? A Fefe é minha sobrinha. A Teodora adoraria que eu a protegesse contra todos e contra todo. Lucrece. Raciocina um pouco, Lucrece. Você jurou. Você disse que não ia contar jamais alguém esse segredo. Você jurou no caixão de seu pai. Eu nunca quebrei uma promessa em toda a minha vida. Mas, se você não se decidir em relação a mim, Amarício, eu quebro este juramento. Eu quebro. Nem que seja para depois de morta, eu arder no fogo do inferno para toda a eternidade. Eu quebro. Amarício. Apareceu. O que ela quer que eu resolva em relação a ela? Essa mulher tá numa louca, meu Deus. Aparício, Varela, é agora ou nunca. Aparício? Boa noite, Lucrece. Aonde é que o senhor esteve até agora? Hein? Eu não acredito, Aparo. Eu não me acredito que você me tá gostando de outra mulher. Tô, Tachinha. Tô gostando dela como gosto de ti também. Como que nem você gosta de mim? Você me conhece desde criancinha. Nós dois brincavamos de médico. Todo dia que me vinha da casa, ela vinha anunciado pra visitar a mãe. Você me dizia que sempre você queria gravar comigo. Tu me dizia também isso, Tachinha. Que tu não foi se apaixonar pelo baixinho? Mas é diferente. Diferente por quê, Tachinha? Diferente porque nós é mulher. E mulher é a mais fraca pra essas coisas. Porque mulher acredita num romance. Acredita nas novelas de televisão. E quando acontece isso na vida real, a gente até me fica meio zonzinha. Ah, é? E os homens? O que que tu pensa, hein? Tu acha o quê? Que a gente é de ferro? Não acredito, Aparo. Não é verdade isso que você tá me dizendo, Aparo. Tô falando sério. E eu não quero te enganar mais. Eu tô dividido, feito uma laranja, partido em dois lados. Não me fala, Ancim. Não me fala, Ancim. Que você não me tá falando que nem eu. Não me imita, Aparo. E daí? O que eu tinha que falar, eu já falei, Tachinha. Agora eu tô me sentindo melhor. Mais aliviado. Ah, você me tá se sentindo melhor. Muito bonito, Aparo. E eu tô me sentindo péssima, tá bom? Se você me queria me estragar a minha noite, você me estragou a minha noite, tá bom? Estragou com a minha noite. Estragou com a minha noite, Aparo. Você não podia me ter feito uma coisa merda. Pelo menos eu falei tudo o que eu queria. Eu vou ficar tornando atravessado, não é que eu não tô vivo.